E aí pessoal, tudo bom com vocês? Leozinara, novamente para mais um Reag. Se você gosta de Reag, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like. Para quem não sabe, hoje é meu aniversário e como presente você pode simplesmente deixar o like nesse vídeo e também comentar, parabéns Leozin, tá ligado aí? Para melhorar o engajamento desse vídeo, mano. Então, se você puder fazer isso, seria top. Hoje, eu vou estar vendo aqui um pedido de um dos membros, né mano? O Will Silva pediu para mim estar vendo, rap do Inosuke, Kaito. Eu vou aproveitar e já vou ver o do Lex Clash também, tá ligado? Porque é um maluco que eu gosto pra caralho. O maluco manda bem, mano. Então, a gente vai fazer um 2 em 1 aqui, mano. Só vamos começar pelo Dukaito, Instinto Selvagem. O Inosuke é meu personagem favorito de Hunter x Hunter, tá? Caralho, tô sabendo, hein boy? Tô sabendo de que o Matsu no Yaba, mano. O Inosuke é o meu favorito, eu sempre me acabo de rir com ele, mano. Muito bom. Peraí, ele falou o quê? Eu entendi ele falando, sinto o cheiro da pica e eu não tô nem zoando, boy. Eu sei o cheiro de um ali, tô pra caralho. Eu sou o que? Eu sou o que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, ficou muito esquisito, tá ligado. Ele falou um estranha melodia , Mas ficou tipo uma estranha Me iludia. Não, é melodia mesmo, eu fiquei lá louco, acho que a primeira vez eu escutei errado. Isso, você estáрист, eu estou me ouvindo. Você está me ouvindo? Então, você está um grande homem? Eu estou me ouvindo! Eu estou me ouvindo! É verdade! Ele diz que está me ouvindo! Ela diz que está me ouvindo. Ela diz que está me ouvindo. Então, eu tenho uma palavra. Isso, eu tenho uma palavra. Oh, ficou da hora pra caralho, mano Qual é, galera? O Kaita é muito absurdo, tá? O Kaita é muito bom, mano Porra, esse som também ficou muito bom Parabéns aos editores, mano Eu gostei do flow Agora vamos ver o do Zui, filho O Zui também Ele e o Rengoku são os meus dois Hashiras favoritos, boy E agora vamos ver o do Lex O do Rengoku O do Rengoku do Lex, mano Também é uma das minhas músicas favoritas do Lex, mano Ah, mano, lembrei agora, tá ligado? Puts, muito bom, mano Muito bom, vamos ver o do Zui, boy Link na descrição Edição do Kira e do Raiz O Lelore está em todas, mano, agora, mano Que porra é essa? Letra e voz, Lex Clash Instrumental do WB Remix do Duck Caralho, que imagem linda Caralho, o cara colocou aquele bagulhozinho dele O cara colocou aquele bagulhozinho dele Esse som, mano, cara, é legal Mano! Não me mandaram mais cartas One pode ter certeza que esse destino tarda, mas não falha Sua punição vira dos caçadores através dos cortes de esparos E eu não consigo acreditar São tantos hacheiras que pode eliminar Não tenho medo, eu não vou me acovardar Se esse é um tabu, eu faço questão de quebrar Lá superior 6, cê traz um, eu trago três Caçadores com potencial pra superar Os limites que até mesmo eu posso alcançar Justo por isso não vou morrer pra eles forjarem Sou extravagante, me sinto elegante Em campo de batalha, como se eu dançasse assim Meu corpo se mexe de acordo com o som Nunca tive tão esforço, é o que me trouxe aqui Pode tentar me coitar e tente me envenenar Arranque meu braço e ainda assim eu vou lutar Gostosozinho, mas gostoso de se ouvir Vou sair do cinto pra minha espada empunhar Acabo com a lua seis instantes de uma forma bem extravagante A minha tarefa eu cumpri E pra cumprir ela quase morri Sem um braço, sem um olho, me levanto quase novo Aposentado e perigoso, tipo Red, eu tô no jogo Pra passar pra eles tudo que eu sei Como se eu fosse um sensei Se cair, levante de novo Lembre-se que isso nunca foi dom, sempre foi esforço E você sabe que é isso, é isso aí Só vem comigo, clã Ei, ei A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like e compartilha E nesse instante, bem Extravagante E sendo elegante Em campo de batalha, como se eu dançasse assim Meu corpo se mexe de acordo com o som Não, não A tibirão Esforça é o que me trouxe aqui Sou extravagante O da hora pra caralho, mano Putz, muito bom, mano Muito bom Mano, ouvir o Lex é muito bom, mano Puta que pariu Eu posso não tá gravando react, tá ligado? Mas eu tô sempre ouvindo as músicas do Lex Muito bom, mano Canta demais, tá ligado? E ultimamente ele tá trazendo uma... 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 Sei lá Eu acho que eu me sinto mais confortável Ouvindo Mas tipo, ele tá vendo... Tipo, ele tá evoluindo muito, tá ligado? Muitos dos sons dele tá saindo ultimamente Você percebe que de um som pro outro A evolução é bem constante A edição ficou muito da hora, tá ligado? Os caras foram criativos pra porra Eu não gosto desse... Pior que esse pra xingar é mais fácil, tá ligado? Eu não gosto desses malucos, não Eu não quero deitar, não Mentira, são gente boa pra caralho Mas pelo menos o que era O que era mais arrombado Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham gostado do react Se inscreve no canal Ativa as notificações E deixa o like, mano Na moral, na moral Valeu, falou Fui